Coordenador Autoridade de Inspeção na Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar, Abilho Oliveira Sereno informa, se serviço a mútuo com parte de Polícia Científica e Investigação Criminal, o de Bucatuira Autor, na Bequeixa, no Loura e Produto At, eix no Dodo, para apresenta e a Parlamento Nacional. Razão efeiza se investiga caso, nem o de Belhate, nem informação, nem los ou lai. Tamba efeiza ela identifica se sanat, eix no Dodo ea Supermercado Lider, na behetan confiança o segoverno ou de responsabiliza Basu Kukumoro. E aí, o autor da Loura e Sassan para o Parlamento, para isso, porque os dados que eu fiz diretamente acompanharam, eles confirmam. Primeiro, porque quando eu vou te dar votos, eles estão aqui. Depois, simo, confirmação, declaração rástica com a companhia, se rarás que tem, se há, se revela, simo, troca-fele. E nem o dia que você teve. Tamba, procedimento normal, aí fez a nenha, quando o harek, quando o Sassan, quando o fila bate a uma arma, não é difícil ter que confirmar a minha veracidade, porque bate o mano, não é um selo. Vice-Ministro Turismo e Comércio no Indústria, Domingos Lopes Antunes Hateten, orienta-o na equipa técnico, o de Bukatuir Informação, o de Hatene Loloz, quando o assunto refere. A IFAESA, o Aministro Sira Bukatuirona, a realidade é o Sassan Lousat, Sassan é, Sira Horceg, Horbaruva, mais fute, e Horceg, mais fute, Sira Batau é uma, mas o Loura do Parlamento, e a Loura é líder, Sassan, com essa qualidade, e a modalidade, e o voucher, Sira Mahiliracic, Informação nela Lous. Gestor líder, Pascoal Surimali, Hacfoda, com a informação na Be Viral, e a Média Social, não considera a informação nela Lous. Tamba supermercado, distribui cesta básica, Háutuku Sanulo, ou a Estimul-Leste, mas o beneficiário apresenta, e mais em Hirakné, para o Parlamento Nacional, e a Tukusia, o Balón. Hacfoda, Sassan, amil loke Tukusanolu, Sassan, iha media sosial Tukusia, itene pergunta, mai husinebe, se sassan, hola, hanesang ogin, Httt, Aifasi Moskwalia, Ministri Moskwalia, kata, hola Horceg, tamba, Sesta básica, l'asso, loromah hahu, belemos, Horceg, tamba, idanema, Aifasi, tenke halo, investiga, saum, buka, hatene, hanesang ogin, sassan, nefoti, ohinda, adesan atka, eketa, sassan, horceg, kohod, benruan ini, idanema, kita tinggi ke etakle, aming, konsider, lalos, selos, dakar, los, mak, kita buat, belahari, hafating, halo, investiga, so, buat, tutupu, los, lalos, halo, investiga, saw, kod, hatene, katak, los, mayus, losa, nefoti, sassan, ogin, loron, nefoti, atma, bakumpania, nune empresa, beletroka, produtu, hirakne, gasparinja, souza, elugayo, djemen.